Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogo sobre Umbanda. E hoje nós vamos abordar a temática do livro O Novo Manual do Médium de Umbanda, que foi lançado pela editora do Anda, através de Paes Diamantino, que é um escritor, é sacerdote, e tem uma vasta publicação na área umbandista, com livros relacionados à história da Umbanda, trazendo essa historicidade para todos nós, já com mais nove volumes, o História da Umbanda. E tem muita coisa interessante para trocar com todos nós. Tiveram muitos pontos nesse livro que me chamaram a atenção, de dia a dia de terreiro, quanto desde os curiadores, ponteiros, que ali vai falando, vai esmiuçando de uma forma que a gente pode beber muito nessa fonte. Seja muito bem-vindo, Paes Diamantino. Um prazer estar recebendo o irmão. Boa noite, Felipe. Boa noite, irmãs e irmãos. Estamos aqui compartilhando e aprendendo, todos nós, sobre a nossa querida Umbanda. Muito bacana. Quero agradecer ao apoio da Aline, da História da Umbanda, que proporcionou esse encontro entre nós. Dá boas-vindas a todo mundo que está chegando, que Oxalá nos abençoe, abençam também a todos. Não esqueçam de marcar os amigos, compartilharem essa live e mandarem suas perguntas. Peço que mandem perguntas acerca da temática do livro, acerca do que nós vamos estar conversando, não fujam muito do tema. E, à medida, eu vou lendo por ordem de chegada às perguntas, sempre de forma respeitosa. Paes Diamantino, como foi a ideia de lançar um manual de Umbanda, um manual para o médium de Umbanda? Qual foi o objetivo ao criar essa obra, que veio em parceria com a Larayara? Veja, nós temos mais de 40 anos de vivência, tanto na Umbanda tradicional, quanto na Umbanda esotérica. Então, nós procuramos compartilhar essas vivências, tanto nos aspectos, nos conceitos elementares, nos aspectos culturais e nos aspectos práticos. são coisas que funcionam, né? Que nós já colocamos... Nada que está no livro foi algo que ele deu na telha, né? Vamos falar disso. Não, é tudo que a gente pratica, já praticou, e a gente sabe que funciona. Então, o objetivo é compartilhar esse conhecimento com os irmãos e com as irmãs. É bem interessante, porque agora há pouco a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Porque a Umbanda não tem muitos registros. E esse cuidado, a gente já vê na obra do irmão, desde obras lá com o Ronaldo Linares e com outros autores, já essa preocupação em registrar, deixar para a posteridade esse conteúdo para as gerações futuras de Umbandistas. Hoje, que a Umbanda está começando, a gente pode, na minha opinião, citar assim, começando a se abrir um pouco mais para o estudo, saindo do paradigma que o guia traz todas as informações. O que o irmão pode falar acerca disso para todos nós? Veja, a mediunidade é uma parceria entre o médium e a entidade. Então, a entidade que encontra um médium com certos conhecimentos, um médium que estuda, o trabalho dele fica facilitado. Então, é a parceria, o médium aprende com a entidade, e a entidade utiliza também, a entidade utiliza o campo mental do médium. Então, quanto mais ele souber, quanto mais ele estudar, mais fácil é o trabalho dessa parceria. E esse processo que você citou, o guia ensinar tudo, eu acho interessante, principalmente na época em que não havia o hábito de ler, de estudar, então a entidade tinha que realmente ensinar tudo. Agora, eu penso que as entidades têm coisas muito importantes, e, aliás, o mais importante é a caridade, então o tempo deles disponível para a caridade, eu penso que é mais importante do que eles ficarem ensinando o médium em si. Claro que muitas coisas nós temos que aprender com as entidades, é óbvio, mas a finalidade maior da entidade é a caridade. Então, são coisas que vão mudando ao longo do tempo. A Umbanda não é estática, a Umbanda é dinâmica, e ela vai melhorando certos aspectos ao longo do tempo, nada fica estático. É interessante quando você fala dessa estaticidade, que as pessoas acham, não, a Umbanda lá em casa sempre foi a mesma, e nós nunca somos os mesmos, porque somos um construto social. Eu fico me perguntando em que momento surge a ideia de começar a escrever livros de tamanha profundidade, começar a se aprofundar em tantas pesquisas com relação ao campo da Umbanda. Como que despertou isso? Foi uma orientação da espiritualidade, uma inspiração, ou foi devido já à vida acadêmica que acabou impulsionando essa veia de pesquisa também na Umbanda? Veja, tudo o que você falou está contemplado. Eu comecei a escrever quando eu conheci o meu pai espiritual, o Ronaldo Linares. E meu pai já tinha uma vivência muito grande, né? Então, muitas práticas, que estão inclusive no livro, eu aprendi com ele. E, em 1986, nós lançamos o livro Iniciação à Umbanda, que está, graças a Deus, está até hoje sendo editado, né? Tem pelo menos uma edição anual, né? Agora, atualmente, pela Madras Editora. Agora, quanto a escrever sobre a história da Umbanda, isso ocorreu em 1990, quando eu cheguei à Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Comecei a fazer parte da corrente com o mestre Arapiaga, o mestre Limas Neto. E o Caboclo Sete Espadas, ele me falou que tinha uma tarefa para mim, que eu podia ou não aceitar. Ele falou, a Umbanda é uma religião muito grande, muitos adeptos, e há poucos registros sobre a história dessa religião. Então, foi em 1990 que eu assumi esse compromisso com o astral através do Caboclo Sete Espadas, e logo saiu o livro Umbanda e Sua História, que foi o primeiro. Era muito difícil nessa época, não tinha internet, o acesso à Biblioteca Nacional era difícil. Então, era uma trabalheira incrível. Com o passar do tempo, o trabalho ficou facilitado pelo acesso à Biblioteca Nacional virtual. Muitos irmãos e irmãs começaram a enviar documentos, imagens. Então, é uma construção de uma coletividade. Eu fui apenas o veículo para isso. E o objetivo maior, inclusive, é resgatar, eu digo, eu chamo de recortes, resgatar na íntegra documentos, notícias, jornais e revistas, para que isso fique registrado. em livros, e aqueles que querem ler, estudar, pesquisar, aprofundar as suas pesquisas, ali nós temos referências onde os irmãos e irmãs podem se aprofundar. Então, o objetivo é esse, no momento. E o astral agora quer que esses registros sejam analisados à luz da antropologia, sociologia, história social, e já tem algumas pessoas fazendo isso. Então, foi assim que ele começou o desenvolvimento desse trabalho ao longo desses anos todos. assim, esse trabalho de história da Umbanda, quando você fala que várias pessoas agregaram, são nove volumes que já tem esse trabalho de história da Umbanda. Eu estou até pensando... São dez, né? Já está no décimo? Eu já tenho... Depois tem os outros livros, do Capitão Pessoa, na Tena Mirim, são livros agora pontuais, o Mato Silva. O da Tena Mirim saiu esse ano, não foi? É, saiu esse ano, no começo do ano. Por aí. Assim, do Capitão Pessoa também. Eu estou pedindo para pegarem aqui para mim o livro de história da Umbanda, porque é muito rico, é um livro que tem registros, tem algumas imagens, que vale super a pena. E a história é uma história viva, né? Então, você pode até escrever o que está para trás, tipo, falar do Capitão Pessoa, falar de alguns outros dirigentes, mas sempre tem coisas a agregar, porque cada casa de Umbanda acaba sendo uma célula, contando uma história, trazendo uma vivência. É como você falou da vivência com o pai Rivas Neto. Eu imagino o quão enriquecedor foi isso ao receber essa menção do espiritual. Hoje, ao mesmo tempo, você fala de pai Ronaldo Linares e o pai Rivas. Como que é seguir essas duas vertentes, esses dois caminhos da Umbanda, que um é uma Umbanda iniciática, esotérica iniciática, e o outro, a Umbanda de pai Ronaldo Linares? Veja, tem muita gente que desconhece, por exemplo, que a Igreja Católica Romana tem 23 liturgias diferentes. Eu considero a Umbanda una. A Umbanda é uma só. Hoje, o pessoal fala em vertentes, eu também uso o termo, mas eu prefiro falar liturgias diferentes. Então, depois que abriu a gíria, é tudo igual, é caridade. Depois que as entidades baixaram, é caridade. Durante dez anos, eu pratiquei a Umbanda tradicional que eu aprendi com o pai Ronaldo e com Mães Hélia e Mães Ilmeia de Moraes. Aí, depois, eu fui para a Ordem, fiquei mais dez anos também, né? E aí, eu resolvi dar um tempo. Eu estava muito chateado com os rumos da Umbanda, não com ninguém em particular, mas com os rumos que estava tomando naquele momento. Eu falei, vou me afastar. Afastei durante cinco anos. Aí, depois de cinco anos, eu retornei ao convívio com o pai Ronaldo. nós reescrevemos os livros e aí, eu falei, é hora de voltar a trabalhar mediunicamente. Vamos abrir o terreiro novamente. Nessa volta, eu fiquei na dúvida, eu vou fazer Umbanda tradicional ou eu vou fazer Umbanda esotérica? É uma dúvida que me consumiu durante algum tempo. Até que o astral falou, você não precisa, você pode articular as duas coisas sem conflito. Umbanda é Umbanda. Então, eu hoje sigo a liturgia da Reis de Quindé, do Mato Silva, mas eu tenho muitos elementos ritualísticos do Umbanda tradicional que eu aprendi com o pai Ronaldo, com a mãe Zélia, com a mãe Zilmeia e não há nenhuma solução de continuidade. O astral está muito pouco preocupado com isso. o astral quer trabalhar. Então, não importa qual seja a liturgia, o que vale para mim é a caridade, né? Porque as entidades sem fazer que nós somos apenas servidores públicos do astral. Então, eu não vejo problema algum nisso. Eu sei que alguns turistas, que eu respeito, eles falam, não, você tem que decidir, ou você faz Umbanda tradicional ou eu faço Umbanda esoterica. Não, eu faço Umbanda, Umbanda necessária. Não há problema algum. Eu achei super interessante o termo servidor público da espiritualidade, porque foi o que você falou, começou a gira tudo em Umbanda, tudo é caridade. O guia vem com o mesmo objetivo, porque não vai me dizer que o caboclo que baixa na Umbanda esotérica pode ser o mesmo caboclo que está chegando na Umbanda tradicional, que está chegando no Molocô, não importa onde, está fazendo bem, ele vai se manifestar ali para expandir a caridade, ele vai estar ali dentro desse objetivo que é a religião tais. Tem muita gente aqui elogiando, já falando, que de nobença, estou com o pai Léo das Peleiras aqui, pai Abraão do Tula de Goiás, mãe Rosana do Tula do Rio, o pessoal da Corimba Luz de Ogum, muita gente o referendando como professor, já está chegando uma pergunta aberta, eu vou começar, pessoal, a gente estava falando agora há pouco, a live de hoje é sobre o livro O Novo Manual do Médio de Umbanda, pela editora Aruanda, e também tem, o pai de Amantino tem várias obras, não podia deixar de pegar aqui o História da Umbanda no Brasil, tem nove volumes aqui na minha mesa aqui ao lado, já está na décima, como ele falou, tem o livro da Tenda Mirim, foi lançado esse ano do Capitão Pessoa, e ontem foi lançado qual livro? O pai de Amantino, fala aí para o pessoal. Terreiro de Aruanda, W da Mata e Silvia e a Raiz de Guiné. Muito bacana. Eu vou fazer aqui uma primeira pergunta do Fábio, o Fábio coloca assim, deixa eu colocar aqui, pai de Amantino, qual a sua visão referente à mediunidade inconsciente? Será que um dia já existiu, ou ainda existe, mediunidade inconsciente? Veja, a mediunidade inconsciente, ela foi importante no início da trilha da Umbanda, porque o astral precisou em determinados momentos utilizar certos médios inconscientes, que são raros, para que não houvesse nenhuma interferência do médio. Mas ao longo do tempo, a gente percebe o que foi prevalecendo e a mediunidade semi-consciente. Por isso eu falei logo, eu falei da parceria médium e entidade. O que o médium não pode, não importa se é inconsciente, o inconsciente ele não pode, mas se é semi-consciente ou mais consciente, é que ele interfira nas palavras da entidade. Ele tem que ser um bom veículo e deixar fluir o que a entidade tem para falar. Então, hoje, eu considero muito difícil. Na verdade, eu conheci ao longo do tempo dois médiums inconscientes. Dois. E um deles era tão inconsciente que quando desincorporavam, ele ficava sentado num banquinho lá porque ele não sabia onde estava. Agora, eu pergunto, já imaginaram-se por algum motivo nós somos sujeitos a isso? um obsessor toma um médium inconsciente e ele não pode interferir? Imaginou o estrago que isso pode causar? Então, não é problema algum ser semi-consciente. O problema é você ser um bom veículo das palavras que as entidades estão querendo passar através de você. hoje é muito difícil o médium inconsciente. Não estou dizendo que não existem, mas são poucos. Eu conheci dois. Deve ter mais, né? Eu sempre digo, eu até hoje, assim, de exercício de mediunato eu tenho 24 anos, eu até hoje não conheci nenhum médium inconsciente. Tinha muita vontade de conhecer, mas eu digo que dentro da mediunidade inconsciente, o guia chega, ele se manifesta, ele não tem necessidade. o médium não tem um processo do desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica. Ele vai calibrando a incorporação, mas o guia chega a risca ponto, dá o nome, já está do fundamento, não tem esse período do entrosamento que hoje a gente requer muito para o médium. Mas excelente colocação. O que o médium inconsciente aprende com a entidade? Nada, né? Nada, ele está inconsciente. efetivamente, acaba só sendo cavalo, né? Sim, literalmente, né? O que nós não podemos ter é medo e inconsequente. Não esquecer que através da sua mediunidade, muitas pessoas, às vezes aflitas, passando por dificuldades terríveis, estão ali para ser ajudadas. para ser inconsequente. Nós temos uma responsabilidade, uma dignidade, uma ética para com aquele consulente e para com o astral. Você fala sobre o médium inconsequente, né? Você acha que às vezes essa... Hoje ainda muitas pessoas se revestem nessa capa da inconsciência. Não sou médium inconsciente, não lembro de nada. É para possibilitar... Porque a mediunidade, de alguma forma, ela traz para o médium que às vezes está invigilante no fator do ego, traz um certo empoderamento, né? Porque eu estou incorporado, é o guia que está falando, não sou eu. Isso às vezes traz uma licença poética para o médium se tornar inconsequente ali nas suas atitudes. E qual alerta você dá, visto que ainda hoje tem casas que ainda tem o tabu de discutirem, falarem abertamente sobre a questão da semiconsciência, dos graus de consciência e inconsciência. São diferentes níveis. E hoje ainda é um tabu, é um paradigma ainda para muitas pessoas. Você falou do ego. O astral sempre fala que o ego e a vaidade matam espiritualmente. se você... A vaidade e o ego te põem morro abaixo, madeira abaixo. E aí você estraga a sua encarnação. Então, eu acho que não deve haver tabu, porque nós somos mediadores, não importa de que forma. Lembrar que a incorporação é apenas uma das formas de mediunidade. claro que não banda é a mais utilizada, mas é apenas uma forma. Quantas formas de mediunidade existem e que não deixam o médio inconsciente, às vezes até consciente, às vezes até pela pelo bom canal de intuição. O que vale é você ser o fiel veículo da entidade, não importa do seu grau de consciência ou inconsciência. Pelo menos é o que eu penso. Eu corroboro da mesma opinião. Eu vou fazer aqui uma pergunta de Pai Léo das Pedeiras, que é do canal Umbanda, Reino dos Pais. Pai Léo vai estar conosco em janeiro. Olá, Pai Diamantino, sou o Pai Léo das Pedeiras. É uma alegria poder aprender com o senhor. Hoje vivemos a ideia de uma nova Umbanda com fundamentos novos. Pergunta, a Umbanda precisa renovar? Veja, a Umbanda se renova a cada dia. Mas essa renovação, segundo a minha ótica, é a renovação de caráter, de seriedade, e não uma nova Umbanda. Ao longo do tempo nós historicamente vimos que muita gente tentou trazer uma nova Umbanda. Não há uma nova Umbanda, Umbanda é Umbanda. E ela foi se adaptando aos tempos vividos. Os tempos vividos hoje são diferentes de 1908. A sociedade é diferente. Então, a Umbanda foi se adaptando, a Umbanda foi abrindo suas portas portas para todos, independente de etnia, independente de grau cultural. A Umbanda nunca pergunta a ninguém para o seu grau cultural. A Umbanda só pergunta o que podemos fazer por você. Então, a renovação que deve haver é isso, é sempre melhorar o caráter, melhorar esse tratamento com o público. E eu não creio que há uma nova Umbanda, eu creio que existem sempre novos olhares. Porque, como a Umbanda não é estática, sempre há novos olhares. O que não pode, o que eu não acho correto são as invencionices. não vamos reinventar a roda, não é? Então, eu penso que essa renovação ocorre sempre, mas não uma nova Umbanda, não é? Umbanda tem as entidades, sempre, caboclo, velho, criança, baianos, mariguesos, ciganos, etc. Então, eu penso que, veja que interessante, a Umbanda começou com caboclos e pretos, não é isso? Durante muito tempo era só caboclo e preto velho que se manifestava. Veja como o astral é sábio. Mais ou menos ali pela década de 1940, ocorreu uma forte migração nordestina para São Paulo, para Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. O astral se aproveita desse momento e começa a abrir as portas para aquelas entidades regionais, baianos, boiadeiros, etc. Claro que o povo que migrou para cá, quando vinha num terreiro, vinha num terreiro e se deparava com aquelas entidades, ele ficava muito à vontade. Essa é uma renovação. Esse tipo de renovação é importante. A Umbanda se adaptar aos tempos presentes, mas sem invencionismo. quando eu falo em invencionismo, é algo que foge muito à tradição. Nós temos que respeitar, nós temos linhagens, tradições, a Umbanda não é estática, mas não dá para inventar a roda. Muito boa colocação. Porque hoje, às vezes, a gente vê, é claro que aqui, a prova viva de uma adaptação à Umbanda é a que estávamos falando através de uma rede social, através de um canal de comunicação para expandir mais ainda. Isso é possível fazer com relação à prática da Umbanda, mas hoje a gente vê inserções, uma série de coisas que não têm conexão com o fundamento, com a matriz da religião em si. A Umbanda caminha junto com a sociedade, e a sociedade hoje se utiliza das tecnologias, das novas tecnologias, faz parte do cotidiano. O ser humano também não é estático. Afinal das contas, tanto cientista brilhante, tantos pesquisadores não encarnam à toa. Antigamente não tinha rede social e funcionava, mas não está funcionando bem. nós estamos cometendo algum crime de usar redes sociais. É algo que está disponível, facilita bastante. Nessa pandemia, então, as tecnologias se mostraram um instrumento incrível. A Umbanda não parou, nem uma Umbanda, qualquer religião não parou, porque sempre existia uma possibilidade, não dá para fazer como no terreiro, como na igreja, mas sempre há a possibilidade dessa troca de vivências, de orações. Então, a gente tem que aproveitar essas tecnologias de modo adequado. Então, você falou bem, é uma forma de renovação, né? Se há 200 anos atrás você falasse para alguém, ah, no futuro a gente vai chegar perto de uma porta e ela vai se abrir sozinha. O pessoal ia te colocar numa camisa de força, né? Com certeza. É isso, né? Eu vou ler aqui uma outra pergunta enviada pela Tati. Ela coloca assim, conforme colocado, sobre a importância do médium estudar e como evoluímos mediunicamente, gostaria da sua, da opinião de vocês, como vocês acham que será a mediunidade futuramente? Ótima pergunta. Eu penso, eu não sei quando esse futuramente, mas eu penso que no futuro nós usaremos cada vez menos a incorporação e muito mais a intuição. Algumas entidades falam que a incorporação é a forma mais grosseira de mediunidade. Então, nós já temos vários tipos de mediunidade. Eu penso que, no futuro, essa incorporação deve continuar, mas deve ser diferente e ninguém vai estar preocupado com o inconsciente, o semiconsciente. As coisas vão fluir porque nós vamos evoluindo, é natural, todos nós, astralmente, espiritualmente. Então, vai chegar o momento que os próprios médiums terão seus canais mais, uma sintonia mais fina. como acontecia lá nos áureos tempos, do que o pessoal chama de contos de fada, de Atlântida, nessa época não havia mediunidade, porque o contato entre encarnados e desencarnados era natural. Telepatia, clarividência, então, a tendência é a melhora dessa mediunidade, aumentando a sintonia fina com o astral, né? É como o rádio que está mal sintonizado, esse exemplo que o pessoal sempre dá, aquela chiadeira, né? O rádio chia quando não está bem sintonizado. Quando ele está bem sintonizado, não há esse chiado. Então, vai chegar o momento em que o médium cada vez menos terá como interferir nas mensagens do astral. Eu não sou profeta, mas eu penso que será assim. Eu corroboro dessa opinião e acrescento uma coisa que às vezes para algumas pessoas pode parecer algo muito distante. Hoje a gente já fala da questão da semiconsciência e da participação ali do médium quanto um ouvinte, quanto um veículo dentro do processo de comunicação mediúnica. E quando a gente para para refletir acerca desse aspecto, na hora que a gente incorpora, e ele tem o acoplamento de uma entidade, você não acabou com um ixu, um boiadeiro independente da entidade e você passa quatro horas medianizado no aconselhamento. O guia não tem como ficar ali plugado dessa forma. Ele vai conectar mais no mental e vai se destacar um pouco mais. A gente pode falar que já esse processo de irradiação e uma conexão mental que é um processo mais intuitivo e eu não estou falando é claro que a gente fala da incorporação na Umbanda tem uma questão completamente arquetípica, energética, ali do momento da explosão do início do trânsito mediúnico. E isso não deixa de ser uma questão de afinamento. Você parar, se concentrar, fazer uma prece e receber a mensagem do guia. Não necessariamente o caboclo precisa incorporar para trazer a mensagem. É nesse viés que o irmão está falando? É isso. O que já acontece, como você falou, é impossível ao médium manter aquela energia toda, aquela conexão da explosão uma gira toda. Então, gradativamente, a entidade vai modulando isso também. Vai modulando as suas mensagens utilizando o mental. É uma forma. então, isso que eu falei está bem de acordo com o que você citou aí. Tá ok. Só para deixar às vezes claro que para alguns pode parecer muito distante. E foi como o pai de Amantino colocou. Ele não sabe precisar quando é esse futuro, mas é um processo. Às vezes, olhar, talvez, para quem estava começando em 1908, falar de mediunidade consciente, era impossível, talvez, pensar para quem estava começando. E hoje, a gente já fala isso com naturalidade. tentamos falar com naturalidade, que ainda para alguns é tabu. Existe um mito de que o médio que não é inconsciente, ele mistifica. Isso é mentira, não é? O médio, se algum médio mistifica, não importa que tipo de mediunidade ele tem, ele vai mistificar. Isso existe? Ainda existe, mas graças a Deus cada vez menos. é a renovação, a consciência dos médios tem modificado, tem se modificado a consciência dos médios quanto ao seu trabalho, quanto à sua responsabilidade perante o seu semelhante, o respeito que ele precisa ter pelo semelhante e pelo astral, e por ele mesmo. Será que hoje em dia quando a gente fala e se assume enquanto médiums conscientes, acaba responsabilizando mais ainda o médium ou até o neófito acerca que ele tem responsabilidade em colocar em prática os valores transmitidos pelos guias no seu dia a dia e principalmente com a missão de se tornar uma pessoa melhor. Porque não adianta a pessoa frequentar 200 anos o terreiro e continuar sendo a mesma pessoa, não ter o mínimo de compromisso com a sua renovação moral, com a reforma íntima, com valores críticos. O que o irmão pode falar disso? Eu penso que a mediunidade pela mediunidade ajuda o médium muito pouco. Se ele não se melhorar e não ajudar os outros a se melhorarem, eu acho que faz pouco sentido. Nós não somos os mesmos a cada dia, mudamos. Nossas células se renovam. Então, o nosso ser tem que modificar. E o terreiro é um veículo, não só o terreiro como um centro espírita, como uma igreja, um templo budista, não importa. A religião é boa quando você se modifica. se você se modifica, a religião não é boa nem ruim. É você que vai determinar isso. Se ela te ajudar a se modificar, você se modificar, aí vale a pena. Porque ficar só ali na mediunidade como um tarefeiro, tem uma parte importante que você está atendendo através da sua mediunidade das pessoas. Mas e você? Eu sempre pergunto, você quer sair daqui melhor do que entrou ou pior? Encarnou e vai sair daqui pior do que chegou? Aí imagina a vaia que você vai tomar do outro lado do submundo. Como diz o irmão Adiano Camargo, é o pessoal da Rua de Baixo esperando tudo lá por você, né? Vou colocar aqui uma outra pergunta da Luciane, ela coloca assim, Pai Diamantino, como o senhor vê o crescente movimento de alguns irmãos em dizer que a Umbanda já existia antes do advento do chefe Caboclo das Sete Encruzilhadas e Pais Hélio? Veja, eu e o meu discípulo Lárecerá, nós publicamos uma postagem outro dia com perguntas e respostas sobre isso. antes da Umbanda ser anunciada em 1908, há muito tempo já se manifestavam caboclos, pretos velhos em vários terreiros, principalmente das macumbas cariocas, mas não com o nome Umbanda. E a palavra Umbanda é muito antiga e para não voltar tanto no tempo, entre os bancos na África, Umbanda era uma qualidade do sacerdote, principalmente a qualidade de curar. Havia o Quimbanda, que era o sacerdote morto, e quando ele estava na posição de cura, ele era chamado de Umbanda. Então a palavra é bem anterior a 1908. E a manifestação de caboclos e pretos velhos é bem anterior a 1908. Agora, a religião estruturada e organizada com o nome Umbanda, até agora nós não encontramos, e olha que a gente pesquisa bastante, nenhuma referência a uma religião chamada Umbanda antes de 1908. Se alguém encontrar, nós temos os primeiros a noticiar isso e mostrar que nós estávamos errados, porque ninguém é dono da verdade. Então, para isso existem pesquisadores. Então nós temos sempre pedido quem encontrar algum registro, alguma referência a uma religião com o nome de Umbanda, por favor, publique, para que a gente se esclareça. é verdade, nós temos um problema sério aí. Muitos desses pesquisadores que estão falando isso se baseiam, isso está na nossa, na postagem que nós fizemos, se baseiam numa pesquisadora norte-americana que passou alguns anos no Rio de Janeiro, a Diana Brown, pouco pisou num terreiro, e o que ela escreveu virou lei para alguns. Ah, então os acadêmicos, gente, eu não tenho nada contra acadêmicos, eu sou um deles. Agora, pisa no terreiro, pisa numa roça de candomblé, pisa numa casa de jurema, sente aquela energia, sente o cheiro da deformação, porque escrever sobre Umbanda sem pisar no terreiro de Umbanda, eu penso que não é uma coisa completa, eu respeito, e apesar de ser acadêmico, eu não escrevo, quando eu escrevo sobre Umbanda, eu não escrevo como acadêmico, eu escrevo como adepto, como iniciado, como sacerdote, como simpatizante, eu me recuso a escrever como acadêmico. Claro que a experiência da pesquisa acadêmica me ajudou muito nessa pesquisa da história da Umbanda, mas eu não vou falar academicamente, primeiro que é muito chato, a linguagem acadêmica é muito chata, eu sei disso, né? Então, eu não, eu respeito todo e qualquer, todo o direito que as pessoas têm de pesquisar e escrever no que querem, mas você, academicamente, você tem que justificar, é a história, você tem que matar a cobra e mostrar o pau e a cobra morta, não Umbanda, como os setores, não existe eu acho, não, existe o seguinte, está aqui o documento, quando eu falo documento, é uma imagem, é um texto, é, e para nós, academicamente, isso é documento, são documentos, então, você tem que trazer ali e mostrar, olha, está aqui o registro de uma religião chamada Umbanda antes de 1908, a partir desse momento está tudo certo, aí nós vamos mostrar, olha, nós escrevemos isso e outros, e milhares de pessoas, mas nós temos aqui o registro que mostra que antes de 1908 havia uma religião chamada Umbanda, enquanto não, não adianta ficar falando de achismos, né? Com certeza, né, eu vou fazer aqui uma pergunta do Eugênio, coloca assim, Salve Pai Felipe, Salve Mano Diamantino, gostaria de saber como você vê, como você entende a importância do Ori, seu cuidado e seus aspectos influenciados na condução da mediunidade, Tachanã do Terreiro, acho que é assim que pronuncia? É Tachanã, Salve Mano e Mano Tachanã, veja, o Ori, em todos os, em todos os setores mediúnicos, em todos os setores religiosos, na África, é fundamental, o Austral usa o nosso campo mental, então, se o nosso Ori, o mestre Tachanã falava a nossa Ori, feminino, porque Ori é cabeça, né? Mas ficou mais conhecido como o nosso Ori, se ele estiver desalinhado, eu pergunto, a manifestação mediúnica será a mesma, a entidade terá o mesmo, terá a mesma condição de fazer, de se manifestar, então, eu acho que é fundamental a manutenção do Senhor, o Ori, com todos os ferramentas que a gente conhece, como os banhos, a macia, a serenidade, então, é fundamental que o Ori esteja devidamente equilibrado para se dar uma boa manifestação mediúnica. Ok, vou colocar aqui uma outra pergunta do Pai Léo das Pedeiras, Pai Diamantino, como o senhor vê a introdução e cultos específicos a divindades africanas da Umbanda? Há exemplos de Ori, Exu, Yangui e outros rituais? Veja, a Umbanda, ela, com o tempo, foi abarcando a tudo e a todos. A Umbanda só não abarca a falsidade, né? Esse leque que a Umbanda propicia começou lá no começo, né? Onde, gradativamente, as práticas mais conhecidas africanas foram sendo naturalmente incorporadas. Veja, que a Umbanda nasceu com influência católica, espírita e africana. Então, eu penso que essa agregação ela pode ser ou não positiva. Se ela trouxer coisas boas para o guerreiro, para o médio, para a assistência, eu não vejo nenhum problema. Eu repito, eu só não invente. Confie na sua entidade. Aí você tem que confiar, a entidade tem que ensinar isso aqui. A entidade tem que falar, isso aqui não é pertinente aqui no momento. O nosso templo, nós temos uma forma de combate à intolerância religiosa. Como é que a gente fica gritando, espirmeando? Não. Nós abrimos as portas periodicamente para receber irmãos e irmãs de outros segmentos. de outros segmentos. Então, nós temos, por exemplo, workshops sobre o vudu, sobre o culto da jurema, sempre trazendo pessoas capacitadas para isso e eles vêm trazer as suas vivências. só que tem um detalhe, no dia que tem gira de um bando, não vai ter leito de vudu. Até porque seria uma confusão danada. Então, agora, ir agregando alguns elementos de outras religiões, desde que isso não implique em deturpação do nosso culto, eu não vejo problema. eu acho que às vezes nós ficamos tão preocupados com com certa, com pequenas coisas, o mestre de Vazete sempre falava, enquanto vocês tomam conta das formigas, os elefantes vão passando e destruindo a plantação. A gente tem que ficar focado no mais importante. O que é mais importante ir a um bando? Ah, o estudo. É tudo importante, mas sem caridade não vale nada o resto. caridade. Nós estamos ali para isso. Agora, o entorno é muito importante, isso vai depender de cada terreiro. Eu sempre falo que existe um terreiro adequado a cada pessoa. Existem milhares de terreiros no Brasil, não tem dois iguais. Não tem dois iguais. Por quê? Porque o terreiro vai ter a identidade do sacerdote, dos médios, da assistência. Tem gente que gosta terreiro com a tabaco. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta com muitas imagens. Tem gente que gosta com pontas. Tem gente que não gosta de imagens. E o astral para eles está tudo bem, não é? Então, se a pessoa precisa de certos elementos, está tudo certo. Então, não existem dois terreiros iguais. E a pessoa é sempre direcionada, tanto médio como assistente, para o terreiro adequado. Então, quando alguém me fala em terreiro bom e ruim, eu falo, não, tem terreiro bom nem terreiro ruim. Tem o terreiro adequado a cada pessoa. Por isso a Umbanda é tão grande. Por isso a Umbanda tem uma grande, essa diversidade incrível. quando você falando disso, Diamantino, me veio aqui à cabeça a questão muitas vezes de pessoas que levantam a bandeira do purismo na Umbanda. Porque até mesmo quando a gente pensa numa casa, quando é da mesma linhagem, é uma filial de uma outra casa, a gente está falando que é um outro guia-chefe que vai estar ali no comando daquela egrégora, é um outro dirigente que às vezes tem um outro orixá que está regendo o caminho daquela pessoa e tudo muda. Essa defesa por esse purismo não seria de certa forma um radicalismo e tudo que às vezes é muito radical tende a não ser tão racional? Eu penso que sim. O purismo radical não traz nada bom. Voltando a falar naquele assunto, a Igreja Católica Romana tem 23 tipos de liturgia. E você não vai deixar de... Você pode gostar mais de uma igreja ou de outra, né? Pelo padre, como você se sente naquela igreja. Então, não vejo nenhum problema nisso. Purismos. Tudo que é radical, eu penso que é perigoso, né? A Umbanda é maleável, mas não é permissiva. É maleável, mas não é permissiva. Existe um limite para tudo. mas o acolhimento que as pessoas têm na Umbanda é incrível, né? Às vezes, chegam pessoas lá no nosso templo e... Nossa, adorei, maravilhoso, mas eu gosto tanto daquele terreiro lá, que tem um atabaque. Então, lá sem lugar. Vocês acham que o astral ia permitir a abertura de tantos terreiros se não fosse para atender a cada uma das pessoas da forma mais adequada? Eu não vejo o purismo para mim eu sou contra o radicalismo, como você falou. Eu acho que a gente deve preservar nossas tradições, mas sem excessos, né? Tudo que é excesso não é bom. De certa forma, tudo que é excesso é sobra. E se está sobrando, não está valendo a pena. Vou colocar aqui uma última pergunta da Tamara. Gostaria de saber por que há tantos pais de santos que não respeitam os pais de santos que vieram antes. Onde está o respeito a quem veio primeiro? A questão da hierarquia espiritual, o respeito ao mais velho? Essa é uma pergunta que eu também tenho feito. A Umbanda, vamos falar só de Umbanda, mas a Umbanda, quando começou, ela não tinha uma estrada, né? Ela foi sendo construída e pavimentada. Por quem? pelos mais velhos. Então, se hoje nós caminhamos numa estrada pavimentada, na Umbanda, é porque alguém pavimentou isso. E eu acho muito estranho porque eu aprendi desde cedo, não só na Umbanda, mas no seio familiar, da importância do respeito aos mais velhos. os mais velhos têm sabedoria. Isso é retratado, inclusive, pela figura do preto velho, no primeiro, né? Os mestres da sabedoria. Então, não vou ficar dando aqui exemplos porque a minha memória vai me extrair, né? Paz Hélio, Benjamim, Mato Silva, Pai Ronaldo, Pai Jamil Rachidi, Demetrio Domingues, Pai Jaú, Tata Tancredo, gente, eles pavimentaram a estrada. Foram presos, Pai Jaú foi preso várias vezes. Hoje nós podemos praticar nossa religião sem medo de que venha bater a polícia na porta. Mas eles passaram por isso. Eles pavimentaram a estrada que nós caminhamos hoje serenamente. Então, eu não consigo entender a falta de respeito aos mais velhos. Eu sei, existem alguns arrombos da juventude, né? Tem muito jovem umbandista que pensa que a umbanda nasceu quando ele nasceu. Natural, eu já fui jovem, você já foi jovem, você é jovem, né? Mas existe um momento em que a nossa maturidade é diferente. Então, a gente pensa, nossa, como é que eles faziam isso lá atrás? Eles faziam, porque se eles não tivessem feito, nós não estaríamos hoje aqui com essa religião enorme, com essa grande diversidade. Eu acho fundamental os respeitos aos mais velhos, não só o Pai de Santos, mas na sociedade também, a experiência, a sabedoria dos velhos. É legal falar isso, porque a umbanda, na minha visão, é uma religião que resgata a todo instante valores, né? E na hora que eu me ajoelho diante de um preto velho no terreiro, eu estou resgatando um valor. Eu estou aprendendo ali a pedir a bênção, a respeitar o mais velho, a me curvar diante da vida, a olhar na mesma direção que aquele irmão está olhando. e a umbanda, né? Apesar que tem casas que são mais africanistas, menos africanistas, e principalmente dentro do africanismo, a questão do mais velho, do mais antigo, uma casa de candomblé, quando se toca lá para o Ogum, todo mundo vai bater cabeça para o filho mais velho de Ogum dentro daquela roça, dentro daquela casa, em sinal de respeito. Eu acho isso fundamental. Eu vejo que os cultos mais africanistas, como o candomblé, o culto de Orumilá e Fá, do qual eu sou seguidor, nós aprendemos isso muito cedo. Pelo menos quem é mais velho nem se aprendeu porque já aprendeu. Mas a respeitar os mais velhos, os babalaouros, os pais de santos, as mães de santos, então, você falou uma coisa certa, o pessoal com influência mais africana tem isso mais mais enraizado dentro de si. Eu vou colocar aqui uma outra pergunta do Eugênio, que mandou para nós. A incorporação, ao seu ver, terá uma significância metafórica? Assim, seria certo afirmar que o meio transformador ditará a mediunidade do futuro? uma boa repressão. com certeza tem. Nós falamos isso anteriormente de outra forma, mas isso que o irmão colocou é perfeito. Cadê? A Tati, a Tati está aqui falando, deixa eu só pegar aqui e saiu. a Tati está pedindo licença para convidar, para conhecerem a página Cultura, a Casa de Cultura de um Banda do Brasil, tanto no Face como no Instagram. Pode falar um pouquinho, Pai Diamantino, da Casa de Cultura, qual o objetivo dela, como que surgiu e nasceu essa ideia da Casa de Cultura? Sim, a Casa de Cultura, ela surgiu, inclusive a presidente da Casa de Cultura é a área de Alexandria, a Tati também faz parte da casa, a Tati é uma fotógrafa de mão cheia, e ao longo do tempo nós fomos acumulando muito material histórico. Imagina, desde começar com as visitas à Tenda da Piedade, à Cabana de Quarentone, a gente foi guardando muito material, então nós achamos que era preciso concentrar isso numa organização. foi criada a Casa de Cultura Humana do Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos um acervo de mais de 3 mil imagens. É a história através das imagens, nós temos instrumentos ritualísticos, nós temos, por exemplo, uma cartola original do seu sete da lira. Então são materiais, a gente não quer fazer um museu, mas nós queremos fazer algumas exposições, compartilhar esse material. Eu sempre falo que a Casa de Cultura, ela não é minha, não é do templo, a Casa de Cultura é da Umbanda. E muita gente tem contribuído com material, livros, instrumentos ritualísticos, para que a gente possa compartilhar a nossa história, a história viva. então nós temos um grande acervo e a pandemia travou isso um pouco, né? Mas, no retorno, a gente pretende ter mais atividades, nós temos tido muitas atividades como palestras, workshops, patrocinados pela Casa de Cultura, e eu convido a todos que puderem colaborar com a Casa de Cultura, não financeiramente, mas, tem um instrumento, tem um instrumento ritualístico lá de trás, e tudo isso vai ser compartilhado, nós não somos donos de nada, né? Esse foi o objetivo inicial da Casa de Cultura e vem crescendo, o nosso acervo está crescendo, está crescendo e agora está sendo organizado. A tática que fez as perguntas, ela tem uma experiência, ela tem, inclusive, formação de conservação de material de pesquisa, material de museus, então nós temos pessoas gabaritadas para isso, né? Então, é isso que, por enquanto, a Casa de Cultura está fazendo, ela vai crescer, com certeza, e depois da pandemia nós vamos ter outros, vai ser um outro momento da Casa de Cultura, uma expansão. Me fez lembrar que teve até uma irmã que postou aqui o ponto de que Pedro Miranda cantava de Pai Antônio, todo mundo quer umbanda, mas ninguém sabe o que é umbanda, e essa é uma preocupação de deixar umbanda para tornar umbanda perene, né? Sim, não só em livros, mas com material, né? Eu não sei se vocês lembram, mas há pouco tempo atrás foi resgatado uma grande quantidade de material lá no Rio de Janeiro, que era apreendido pela polícia quando varejavam os terreiros de Umbanda, nas macumbas, né? Isso estava arquivado, agora foi liberado e o pessoal está organizando, né? O museu, o acervo da magia negra, né? Sim, que está agora no Museu da República semana que vem. Já aproveitando, a gente vai falar sobre esse tema, Natália Fernandes, a historiadora, vai estar aqui, a gente vai falar um pouco da obra de Leal de Souza, o Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda e vai falar um pouco desse acervo que o senhor está comentando. Aliás, não tinha um nome pior para colocar no acervo, né? Acervo da Magia Negra. Eu vou colocar aqui uma outra pergunta, o Bernardo coloca assim, Pai Diamantino, gostaria de saber a sua opinião, saber a opinião de vocês sobre os jovens da Umbanda. É, da maior importância, os jovens serão os velhos de amanhã. Então, da mesma forma como nós educamos um filho em casa, nós precisamos orientar os jovens primeiro para não precisar cometer os erros que nós cometemos. Eu sempre falo isso para os filhos, você não precisa passar por isso. Nós já passamos, nós já erramos. Então, não é, não precisa errar. então nós temos que preparar adequadamente os jovens para no futuro ir tomando o nosso lugar. É natural, né? Nós não vamos ficar aqui encarnados para sempre, né? Vamos voltar com certeza, mas o nosso corpo físico tem é como é que chama data de vencimento, né? Com certeza, tempo de validade aqui, né? É. Como diz o ponto, quando eu morrer eu vou chegar lá na Aruanda. Então, deixa aí para quem continuar tocando a gira adiante. o Pai Léo está falando aqui que é um presente de Natal essa live. O Pai Léo coloca assim, Pai Diamantino, a Umbanda é cristã? A Umbanda é cristã. Qual foi o nome da primeira tenda de Umbanda? Tenda de Umbanda, Nossa Senhora da Piedade, Maria, com Cristo nos braços. A Umbanda é cristã, com certeza. Isso eu não abro mão. Para quem for a Piedade, a imagem de Nossa Senhora da Piedade está lá no mais alto do altar até hoje. Deixa eu colocar aqui uma outra pergunta. O Jorge coloca assim, Sarava Irmãos queria saber qual a principal diferença na opinião de Mestre Diamantino sobre a Umbanda popular e a Umbanda esotérica de Mestre Apacani. Salve, Jorge. Eu particularmente não gosto do termo Umbanda popular. Eu prefiro o termo Umbanda tradicional. A Umbanda esotérica ela exige mais, exige muito do médium, muita dedicação, muito estudo nesse processo iniciático, muito estudo na lei de Pemba, mas continua sendo Umbanda, nem melhor, nem pior. A Umbanda é a senhora das mil faces. A Umbanda esotérica é uma das faces. Eu repito, não é pior nem melhor. É uma liturgia que exige muito dos seus adeptos, isso com certeza. A Umbanda tradicional exige tanto dos seus adeptos? Também. Mas quem quer galgar os caminhos da iniciação na Umbanda esotérica tem que estudar muito, tem que vivenciar muito isso, né? Pai Diamantino, quando você falou agora do Pegando o Gancho, que se fala até no novo manual do médium de Umbanda, a questão de ponto riscado, que é um grande desafio ainda hoje para muitos médiums. Hoje, a maioria das casas não faz mais provas de fogo como no passado de andar no tapete de brasas, mas muitos médiums ao ver a Pemba desincorporam temerosos, o guia sobe e vai embora, panicosos por conta de riscar o ponto de trazer um fundamento. O que você pode falar para quem está começando no fator do ponto riscado, que às vezes os médiums acham que é uma receita de bolo. Para aquele guia ser liberado por Xangô tem que ter um machado naquele ponto. Para aquele guia estar relacionado a Iemanjá, isso mais numa Umbanda tradicional, que é bem diferente dentro da grafia sagrada na Lei de Pemba de Mato Silva. O que você pode tecer sobre esse tema? Esse medo que os médiums sentem é falta de orientação. O dirigente espiritual, o Mãe de Santo, tem que orientar desde cedo. Por isso, a preocupação com os jovens. Ele tem que entender. Às vezes, o pessoal fica, a gente diz, fica cozinhando um galo ali para incorporar porque ele acha que ele vai ficar inconsciente. e a entidade está livre, querendo passar a sua mensagem e não consegue porque está esperando o cidadão ali ficar inconsciente. Não vai ficar. Riscar o ponto é a mesma coisa. Vai chegar o momento que isso vai ser natural porque você está permitindo possibilitando um bom acoplamento agora a gente usa muito esse termo, com a entidade para que ela risque o que for necessário. Então, não é necessário o medo. Ah, e se riscar alguma coisa errada? A entidade chefe vai corrigir, vai orientar, o seu pai de santo, sua mãe de santo vai orientar, não é crime. Ninguém nasceu sabendo. Nós temos um constante aprendizado. Na Umbanda não tem uma agir igual a outra. Não tem um dia igual o outro. Sempre diferente. E sempre o astral está ali presente. O astral não está ali presente para castigar ninguém. O astral está ali presente para nos orientar e para assistir as pessoas. Então, eles não são nossos inimigos, né? Eles são nossos amigos e querem o nosso bem, querem o nosso crescimento. Então, esse medo é preocupante. Eu penso que, às vezes, é por falta de orientação. Qual é a diferença? O pessoal sempre pergunta. Qual é a diferença dos pontos traçados para o Mato Silva, dos pontos tradicionais? A lei de Pemba do Mato Silva, basicamente, ela é fundamentada na escrita pré-histórica do Brasil, que é muito antiga. A única diferença que eu vejo assim é que, como são sinais muito antigos, eles são reconhecidos imediatamente no astral. Os outros podem demorar um pouquinho mesmo, mas funcionam da mesma forma. Enquanto a ter os machados ou não ter machado, isso faz parte da cultura. A gente sabe que, na lei de Pema, não há necessidade de ter um machado. Existem outros sinais. O que importa é que esses sinais, façam um elo de ligação com o astral num trabalho, uma descarga. Então, é preocupante que as pessoas tenham medo. Aqui até o pai Abraão se todo cozinha no galo, porque tem médiums que acabam se boicotando pelo medo e tem médiums que acabam pecando pelo excesso de autoconfiança, pela ansiedade. Qual é o caminho do meio que você propõe para tanto aquele que está esperando ser arrebatado por uma mediunidade inconsciente e aquele que nem espera tocar o ponto e já está incorporando de forma foita sem conseguir ancorar a energia com precisão. Que aí é o 8 e 80, né? A gente fez isso com uma brincadeira e não pode escutar parabéns a você que incorpora, né? Justamente. O meio termo é entender que a mediunidade geralmente é um processo gradativo. agora existem médiums que a mediunidade está tão atento que pisa no terreiro e incorpora. Aí é que precisa tomar mais cuidado para orientar esse médium primeiro para ele não achar que ele é o supra-sumo. Da vez eu incorporei na primeira vez, o outro ficou dois anos, a gente não tem tempo, não tem tempo, não tem uma cartilha. Nós somos individualidades, nossa mediunidade é diferente um do outro. Então a gente precisa ter primeiro paciência, porque a maior parte da mediunidade vai se manifestando gradativamente. E para esses que incorporam rapidamente, que não esperam nem o mecanismo fluídico que está perfeito, aí ele pode incorporar mal. Vai deixar vir naturalmente, deixar vir naturalmente e vai acontecer. Então nem uma coisa é boa nem a outra. A ansiedade é aquele que já incorpora de uma vez. Todos nós precisamos de orientação. E para orientar precisa ter aprendido antes. Com quem? Com os mais velhos. Muito bom. Vamos colocar uma outra pergunta aqui da Liliane. Pai Diamantino, o que o senhor diz aos médiuns que vão para o terreiro servem os guias para a caridade, mas não querem se envolver com as mensalidades, limpezas do templo, etc. Olha, na nossa casa a limpeza do templo é um ritual. Quando nós estamos limpando o templo, nós estamos nos limpando também. A casa é de todos, então não é certo que só dois ou três façam a limpeza. Nós temos uma escala de limpeza é fundamental. Quanto às mensalidades, eu penso o seguinte, o caboclo do pai Pedrinho Furlan falava assim, a gente vem com as caridades, mas nós não pagamos a luz, a água, você tem que pagar. Gente, o terreiro tem despesas, tem luz, tem água, tem velas, tem material, quem tem que pagar? A entidade? Não, nós temos que pagar, tem que haver um rateio. Agora, é preciso que haja bom senso. Existem momentos, todos nós estamos sujeitos a intempéries da vida. Eu posso estar desempregado, eu posso estar numa condição financeira sofrível, então aí é preciso que a pessoa que está nessa situação converse com o dirigente e explique, olha, minha situação é essa e eu tenho certeza que qualquer dirigente de bom senso vai falar que no momento você não precisa pagar. Como é que eu vou pedir dinheiro para alguém que não tem dinheiro, que está numa situação difícil? Aí é bom senso. Agora, aquele que pode e não paga, aí é muito complicado. tem aquele ditado que diz onde todos pagam nada é caro. Agora, bom senso, às vezes o médio é marginalizado porque não está podendo pagar, isso é um crime. Eu preciso de bom senso, mas eu acho que todos devem pagar quando podem e a limpeza é uma tarefa de todos, todos que fazem parte da corrente mediúnica, começando pelo dirigente. Eu sempre brinco que o caboclo quando chega na Terra ele não materializa saco de dinheiro, nada disso, deixa, né? Então, o que é da Terra cabe a nós, médios, resolvermos. A espiritualidade é o principal foco, como a todo instante o pai diamantino falou, é a caridade, é orientar, é auxiliar. E nós nem podemos pedir dízimo, né? Sim. Nós não podemos, né? Então, nós temos que bancar isso. Sim. Eu vou colocar aqui uma outra pergunta do Gilson Santiago. Como o senhor vê os cursos de formação de sacerdotes de Umbanda? Ótima pergunta, gente. Eu fico muito à vontade porque eu já já conduzi vários barcos de formação de sacerdotes da Federação Umbandista do Grande ABC. Para quem não sabe, o saudoso Rubens Saraceni, que é meu aluno, né? eu penso que nenhum curso forma sacerdotes. Ou você tem aqui a marca do astral que você pode exercer o sacerdócio ou não. Agora, geralmente, os cursos de formação sacerdotal, eles dão subsídios. Aprendizado teórico, prático. Para quem já é sacerdote, é um aprendizado a mais. Para quem não é, também é um grande aprendizado. Agora, eu falo que diploma de sacerdote de Umbanda é a mesma coisa que diploma de inglês. Para que serve um diploma de inglês? A não ser que você vá para uma universidade de fora, se você não souber falar inglês, pode ter quantos diploma você quiser. Se você não trouxer as ordens e direitos do astral quando vai encarnar para exercer um sacerdote, pode fazer quantos cursos você quiser. E, às vezes, as pessoas não têm esse direito, vão fazer o curso e abrem o terreiro e, de repente, vem a vida virar de pernas para o ar. A gente precisa tomar cuidado com isso. Afinal das contas, não dá para todo mundo ser sacerdote. Primeiro que o carma do sacerdote é mais pesado. responsabilidade é muito grande. Às vezes, eu fico pensando como era bom, como eu estava só na corrente quando eu era cabono. Mas existem as responsabilidades que nós assumimos. Então, não tenho nada contra o curso de sacerdote. Eu já ministrei alguns, mas eu sempre deixo claro que curso de sacerdote não forma sacerdote. Dá subsídios para o sacerdote. informação, quando eu falo em formação, é astral dentro do terreiro. E subsídios para quem não é sacerdote é um grande aprendizado. Falando de cursos sérios, aqui, muitos cursos sérios de formação de sacerdotes. Muito boa colocação. Vamos ler aqui a pergunta do Tiago. Pai Germantino, qual a sua visão do tempo do preceito da Umbanda? Tiago, acho que quando você fala tempo de preceito é o resguardo. Isso. Acredito que sim, também. Bem, eu aprendi com o pai Ronaldo Linares, quando a gente ia dar alguma obrigação, que nós precisaríamos estar o mais próximo possível do nosso natural. Saber um preceito de alguns dias antes, não comer carne. Ah, porque é pecado? não, porque aquela vibração animal demora algum tempo para ser eliminada do corpo. Não beber álcool, evitar o sexo, não porque é pecado, mas para que você esteja mais próximo de você mesmo, sem uma troca energética. Agora, o tempo varia de sacerdote para sacerdote. Eu penso que não há necessidade de muito tempo, porque geralmente nós temos trabalhos que exigem sempre preceito. Se a gente fizer uma semana para cada trabalho, a gente não vive, né? Então, é preciso um mínimo, mais ou menos os extremos, né? Ah, tem que ficar um mês, não dá para ficar um mês. A gente tem vida, a gente tem família para sustentar, filho para criar, trabalho, então, há alguns dias. Aí depende muito do tipo de ritual que vai ser praticado, depende do sacerdote, mas eu penso sempre que o sacerdote precisa ter o quê? Bom senso. Porque se as entidades têm bom senso, nós temos que ter muito mais. Eu acho que uma coisa que precisa ser bem grifada na sua fala, que em vários momentos você volta a falar, que é a questão do bom senso. Bom senso nunca é demais em nenhum momento. Se aquilo que você está vivenciando dentro do terreiro foge à ética, foge aos ensinamentos do Cristo, foge aos valores apregoados pelas entidades, é hora de acender o alerta, ligar ali o seu radar e repensar a sua estada dentro de uma corrente e se aquilo está fazendo sentido, porque precisa estar alinhado com os nossos valores. De nada adianta a gente ficar numa corrente pela coerção. Ah, se eu sair minha vida vai para trás, se eu não fizer, tem uma lógica, tem um fundamento, tem uma explicação, como o Pai Diamantino colocou a necessidade do preceito, do resguardo energético, mas bom senso nunca é demais. Ninguém vai buscar médio alaço em casa. As pessoas vêm espontaneamente. E que bom que é um bandeja cristã, né? Nós temos as maiores referências possíveis, né? Na espiritualidade, que é o Cristo. Os valores. Vou colocar aqui uma outra pergunta da página Umbanda e Consciência. Pai Diamantino, por que a Umbanda tem tido através da internet tantas releituras, tanto litúrgicas quanto teológicas, dessa turma nova? A religião não está pronta desde 1908? Axé. Axé. Veja, a Umbanda nasceu em uma mesa espírita. durante alguns anos o rito da Umbanda na piedade era uma era um era uma sessão espírita com a diferença que podiam baixar para os velhos e caboclos. Gradativamente outras influências foram chegando e eu penso que nenhuma religião está pronta. Eu penso que toda religião está em constantes transformações. E as constantes transformações não significam que nós vamos reinventar a roda, que nós vamos trazer uma nova Umbanda. repetindo, a Umbanda se adapta ao momento, à região, ou seja, se adapta à sociedade. E nós voltamos àquele tema que os jovens precisam ser orientados. Porque é natural do ser humano na juventude e você acha aqueles arrobos na juventude, não, eu vou modificar tudo, eu vou mudar o mundo. A gente não muda o mundo, a gente tem que contribuir para mudar o mundo. Nós não vamos modificar a Umbanda, nós temos que contribuir para que ela cresça e se renove, se transforme diariamente. Com certeza. Quem está aqui conosco, o pai de Amantino, é a Aline, da editora do Anda, pedido a Aline. Pessoal, para quem quiser adquirir o livro do pai de Amantino, o novo manual do médium de Umbanda, o site da editora do Anda vocês encontram nessa obra à disposição de vocês. É um excelente livro, vale a pena a leitura. Como todos os livros, Aruanda, né? Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta, a gente já está se aproximando, pessoal, dos 15 minutos finais da live, então, vou tentar ler todas as perguntas que estão aqui. O Ozei Estúdios coloca assim, pai de Amantino, falando sobre formação de sacerdotes, fiz o 28º barco com o senhor na Fugabe. Como o senhor vê o cargo dado de Babalaô na Umbanda? Veja, a Umbanda não tem Babalaô. Babalaô é algo típico de certos cultos africanos. Por exemplo, eu não sou Babalaô Umbanda. Eu sou Babalaô no culto de Orumilá e Fá, parte da nossa tradição. Eu respeito, inclusive, meu pai espiritual usa esse termo, Babalaô, mas Babalaô é uma coisa muito maior, uma coisa em estudo, em vivência, inclusive no Candomblé uma boa parte usa o termo Babalorixá, que é diferente. Aí é natural, os cultos mais ligados à África, eu posso falar do que você conhece, que é o, conheço muita gente do Candomblé e sou seguidor do culto de Orumilá e Fá. Agora, na Umbanda, eu não permito que ninguém me chame de Babalaô, porque eu não soube a Babalaô de Umbanda. Não é, não é assim, nós somos, aliás, o pai Ronaldo, ele defendeu uma tese em 1981, no segundo ou no terceiro, não lembro mais tempo, Congresso Paulista de Umbanda, onde ficou, o pai Ronaldo defendeu outra tese, mas nesse Congresso ficou definido que na Umbanda a terminologia seria pai espiritual, mãe espiritual. Eu prefiro essa denominação do que Babalaô, Babá, eu prefiro, não tenho nada contra quem usa, né? Cada casa vai ter sua doutrina, seu rito, sua forma, devido à influência, a raiz daquela casa, e às vezes, às vezes as pessoas propagam o termo Babalaô, Ialorixá, Babalorixá, sem até saberem a fundamentação daquilo, isso pertence ao culto. Quando a gente já observa, a gente pode observar, às vezes, como uma diretriz, uma aplicação dessa terminologia pode até falar de uma maior influência africanista dentro daquela casa, que não necessariamente é a pessoa que carrega o título na Umbanda de Babalorixá, que usa até uma peneira de um jogo de búzios, alguma coisa assim, só esteja usando como foi repassado para ela pelo mais velho dela. Às vezes, acontece que algumas pessoas do Candomblé ou migram para a Umbanda ou passam a fazer simultaneamente em dias diferentes Candomblé e Umbanda. Se ele já é um Babalorixá no Candomblé, aí é natural que ele seja chamado de Babalorixá no Umbanda. Com certeza. Eu vou pegar aqui e fazer a leitura de uma outra pergunta do Jorge, do Ouro. Queria saber a opinião sobre a visão de Pai Diamantino sobre Exu. São espíritos em início de evolução ou tão evoluídos como o das três bandas com habilidades diferentes? Com certeza Exu é um ponto crônico na Umbanda por conta de certos devaneios que as pessoas fizeram ao longo do tempo, demonizando Exu. Exu está na faixa de Exu é uma via de evolução. Então, tem os mais evoluídos, tem os menos evoluídos como nós, como Caboclo, como Preto Velho. Mas a função do Exu é bem definida. O Exu é o executor da lei e ele executa a lei vinda de onde? Geralmente do Preto Velho, de um Caboclo. Então, eles executam as ordens dessas entidades. Se eles executam, se eles são executores da lei, primeiro, eles não são bonzinhos nem mauzinhos. Quem executa a lei está acima disso. você acha que um oficial de justiça quando vai entregar uma intimação, ele é bonzinho ou mauzinho? Não, ele tem que entregar a intimação. Então, é preocupante que ainda algumas pessoas ainda têm esse estereótipo de Exu como coisa do demônio. Não tem nada de demônio, são seres em evolução como todos nós, como os Caboclos, somos pretos velhos. Agora, existe uma hierarquia muito grande de Exu. Desde o Exu cósmico até a fronteira ali que nós chamamos Rabo de Incruza. Nessa fronteira já se confundem com os Quiumbas que se passam por Exu. E, às vezes, as pessoas que não conhecem bem vão achar que aquele Quiumba é um Exu. Nenhum Quiumba vai chegar no terreiro e falar eu sou Quiumba sete encruzilhadas. são Exus sete encruzilhadas. Então, são, às vezes, são estereótipos, algumas pessoas usam, não a capa física, mas a capa de Exu para cobertar certas mazelas, principalmente com Pombagira, né? Se a gente tiver a hierarquia dos sete Exus, um é feminino, que é Pombagira, os outros são masculinos. Então, os sete Exus, Pombagira é a única mulher. Aí já inverteram, para ter esses discursos. Pombagira é a mulher de sete Exus. Olha que horror. Pombagira cuida o quê? Do sagrado feminino, do reequilíbrio afetivo, sexual da mulher, do homem. O trabalho da Pombagira é um trabalho extenuante. Mas aí as pessoas já querem atribuir à Pombagira aqueles epítetos, né? Pombagira conhece Exus, Pombagira é prostituta do cabaré. Isso aí, para mim, hoje, é conto de falas. Mas não vamos nem aos estrelos. Exu não é bom nem é mau. Ele é o executor da lei. Então, quem executa a lei não está preocupado com o bem ou com o mal. Mas, com certeza, não é ser demoníaco. Se você falar isso para alguém do candomblé, ele vai dar risada na sacada. Com certeza. Pessoal, vou fazer a última pergunta, por conta do nosso horário, da Fabrícia. Boa noite. Antigamente, eu escutava muito sobre a incorporação inconsciente e hoje, muito mais a consciente. Poderia dizer que hoje há apenas a irradiação, o que pede do médium muito mais estudo? Fabrícia, nós já comentamos sobre isso. Acho que o que predomina hoje é a mediunidade semiconsciente. Agora, a mediunidade consciente, ela está mais para a irradiação, mais para a intuição. E é válida. Só o médico só não pode ter medo, como nós já falamos. Se a sua mediunidade for consciente, ela está mais para a irradiação, mas é válida como as outras. Com certeza. Pai Diamantino, quero muitíssimo agradecer por essa oportunidade, por essa live, por essa troca de conhecimento, por essa aula de umbanda que o irmão compartilhou conosco esse conhecimento. E eu queria que você falasse das suas redes sociais, das obras que ainda estão por vir, das obras que acabaram de ser lançadas, além do site de Estoraruanda, onde as pessoas podem localizar mais as suas demais obras. Poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, nós temos a maior parte dos meus livros está concentrada na editora do conhecimento. Nós temos também agora com, já tivemos esse primeiro livro, o Manual do Médio de Umbanda pela Aruanda, e tem outros para sair. Nós temos livros na Madras, editora, na Incone, editora, e na Sattva, editora. Então, são distribuídos em cinco editoras. e há muito livro que estava pronto, e por isso que ele tem saído assim mais, de uma forma mais rápida agora, porque nós estamos num momento de pausa literária. O Astral falou que eu tenho outras tarefas para cumprir agora, então, o momento é de pausa, mas já tinha muita coisa feita, Então, estão saindo aí gradativamente. E lembrar que escrevo para compartilhar, conhecimento. E eu que aproveito aqui a sua audiência de gente esclarecida, porque você sabe que para tirar pedra não precisa muito, né? Ah, Diamantino deve ganhar uma fortuna com os livros. Gente, todo mundo sabe que o Brasil é um país onde as pessoas não são muito afeitas à leitura, né? Felizmente, nessa encarnação, eu tive o privilégio de não precisar viver da Umbanda. Eu sou funcionário público do Astral, mas eu também sou funcionário público federal aposentado. Então, graças a Deus, eu não preciso. Todos os direitos autorais que entram, a Línea testemunha disso, todos os direitos autorais que entram são todos dirigidos para a Casa de Cultura. A Casa de Cultura tem um grupo chamado Boação, que atende várias famílias. Então, o pouco que eu ganho com direitos autorais são revertidos para a caridade. e aproveito já que estamos no final, o tripé da Umbanda é respeito, caridade, amor incondicional. Pensem nisso. Respeito com você, respeito com o Astral, respeito com as pessoas que batem à sua porta. Muito boa a reflexão, né? Eu perguntei curiosamente ao Pai Diamantino quando a gente estava nos bastidores, quantos livros, né? E hoje já são um pouco mais de 30 livros aí espalhados em algumas editores e a editora Aruanda lançou essa obra de Pai Diamantino e vale a pena, pessoal, estudar. Não adianta só eu ficar na busca pela internet. A internet tem muita informação, mas quando eu vou lá, busco um livro e vou ler, a internet às vezes faz um supra-sumo, eu vou entender como que o autor está pensando, qual foi a linha de raciocínio, como que ele chegou até aquele conceito muitas vezes. Então, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, é preciso estudar e é preciso se capacitar. Pai Diamantino, muitíssimo obrigado, sua bênção, quando vier ao Rio, as portas do Templo Espiritualista Aruanda estão abertas para sua visita e quando o senhor quiser voltar, o nosso canal também está aberto para ti. Muito obrigado mesmo. Agradeço, foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês e que Cristo Jesus, Médio Supremo do corpo e da alma possa abençoar a todos nós. Que assim seja. Tchau, tchau a todos, muito obrigado, até semana que vem, pessoal.